E aí, pessoal? Beleza, bem-vindos mais uma vez ao Drift Race BR Vocês pediram, vocês pediram, vocês pediram Tá aí, então, galera LFS, eu tô com o mod aqui, tô com o caravan, ó Muito canhão, tá 6 caneco Ela tá com quase 300 cavalos Tá com quase 295 cavalos, se eu não me engano Tudo bom Baixei lá no LucasMod Tá com algum probleminha aqui Vou falar pra vocês, mas, galera, já vou avisando aí, hein Quero ver estralar de like esse vídeo Se não, vou parar com o LFS Tá me dando um trampo danado fazer LFS Vocês não tem ideia, tá dando umas bugadas aqui Por causa do óculos Mas eu tô aí, tô na raça, vamos tentar fazer um vídeo Eu baixei esse carro lá, vocês sabem que eu sou Bem no bom aí na LFS Então eu vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo aqui Vocês podem me ajudar Vamos lá, vamos pra dentro do carro aqui Olha lá, olha a minha mão A minha mão tá ultrapassando o volante aqui O mod eu baixei, ele veio assim Vou mostrar pra vocês aqui atrás do carro Olha lá, o carro é muito top Eu jogando com óculos aqui Realmente, sensação de que eu tô dentro do carro Muito show, ó O carro tá um canhão, tá? Eu mexi um pouco na configuração dele Vou fazer uns drifts tão do doido aqui Vamos ver se vai dar certo Vou ligar a câmera interna aqui, galera Então já vai deixando o like aí Fortalece o vídeo pra ter mais, beleza? Então vamos lá Vamos ligar a câmera interna e vamos embora pro rolê Galera, avisando pra vocês também aqui Que eu não... Um outro problema que eu tô tendo Com relação à qualidade do vídeo Não tá ficando com a qualidade muito boa Porque eu tô tendo que reduzir a tela Do tamanho real dela Porque tá pegando a minha área de trabalho um pouco Isso aí eu já pesquisei É incompatibilidade com óculos mesmo Então até um dos motivos Eu não tô trazendo mais vídeo de LF-S aqui Que eu não tô achando até com a qualidade boa o vídeo Mas vocês tão pedindo Quem manda no canal é vocês Então vamos lá Vamos dar um rolê aqui Vamos ver como é que ela tá Eu não andei com ela aqui ainda no... Na pista Ó Terceira Olha Depois ela vai entrar de lado aqui Opa Comeu uma... Comeu uma terrinha aqui Vamos ver se eu consigo fazer aqui de terceira Ah, terceira dela talvez eu tenha que encurtar um pouco mais hein Pra poder fazer Ó Ah, garoto Nossa, aqui é um decidão Rapaz, que decidão Eu joguei nesse circuito aqui uma vez Mas eu joguei ao contrário, cara Não joguei pra esse lado aqui não Nem sabia que era esse lado aqui Deixa eu coloquei invertido no começo lá, né Vou na contramão, galera Aqui, ó Contramão Eu sei como é que ele é Vou dar uma mexidinha aqui Vamos lá pros box Deixa eu mexer aqui nessa relação de marcha dela A tela vai ficar um pouco fora pra vocês aí, tá gente Mas é... Normal, normal, normal Saiu aqui Ah, garoto Segura a banheira Segura a banheira Acho que ficou melhor, hein Meteu uma quarta aqui Meteu o louco Caralho Ah, moleque Que isso, rapaz Olha a caravan, rapaz É caravan do Drift Tem ambulância do Drift aqui Não é que o carro ficou bom pro Drift mesmo, rapaz Ah, garoto Segura, segura Esses caça-fantasmas aqui Tá igualzinho caça-fantasmas esse carro Nossa, o volante dá até a travada aqui Vamos lá, hein Tem uma de terceira aqui Olha, de quarta Ah, garoto É um P500 Só que não Só que não É, o carro é pesadão, né Ó Segura Mas dá pra melhorar um pouco mais essa relação de marcha, hein Vamos voltar lá pro Pit Vamos colocar a segunda um pouco mais longa também Vamos lá, pneuzinho novo Vamos lá, que que é isso, cara? Essa caravan aqui ficou top demais pro Drift Tem que dar a gente arrumar essa mãozinha do piloto aqui que vai ficar show Esqueci da curva Olha, que que é isso, rapaz Que que é isso Ah, moleque Ah, e o rebote que ela dá aqui que é grande pra caramba Nossa, e a traseira dela é muito pesada, aí não dá Até morreu aqui, vai se ver Caramba, que difícil demais, cara Porque ela sai picando Muito difícil Olha aí, ó Como é que tá saindo bonito dos box Ó, a marcha limpou, não? Caramba Opa, tô dando asnubada aqui Não sei costumar, eu fiquei muito tempo sem jogar o LFS aí, então Vai melhorar, vai melhorar Cara, que ela dá um pulo que não tem base Olha aí Ai, que lenhada, cara Puta merda Arregacei Uma light avosa agora, hein Agora sim Nossa Não, vou ter que acertar uma saída dessa bonita, né É possível O LFS aí que tá dominado já Olha, aqui eu tenho que acertar Porque o ponto é cego Aqui eu não tô vendo onde tá ela E o peso dela é muito grande Ah, valeu, valeu, valeu Valeu o like essa aí Essa saída foi bonita Aqui é que tá difícil Porque quando ela volta Ela dá uma alinhada Pega nada não Morte de dor Ela tá alinhada O peso dela que é foda, cara Vou diminuir o peso dela depois um pouco lá Acho que ela é melhor, hein Ah, moleque Olha isso Ah, que isso, cara Aqui é Drift Race BR De caravan Vamos meter a quartona aqui Vamos fazer uma de quarto Uou, segura Segura Vai lá fora, não pega nada não Vamos porque o carro é pesado mesmo Tá até doendo meu braço já Nossa senhora É, galera Show demais da caravan Se eu conseguir arrumar essa posição do braço aqui Vai ficar gostoso de andar, hein Galera Vamos ficar no brinco desse vídeo Já deixa o like aí Se vocês quiserem mais conteúdo como esse Tô ligado, galera Gostam muito de LFS aí Eu não tenho trazido mais Igual eu falei, tô com alguns problemas aqui na hora da gravação Eu acho que vai normalizar agora Galera Vamos deixar um pouco do replay A gente dá pra salvar alguma coisa Deu andando aqui Porque tá foda, né? Vocês estão vendo que eu tô dando umas nubadas aqui Mas é costume, cara Daqui a pouco eu vou pegar a mão de novo E a gente encontra no online aí Até mais Valeu E fui Eu adoro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri